E aí pessoal, tudo bem? Sou Hélder Martins da Filmmakers e venho hoje aqui vos falar sobre estas alças que é para andar em câmeras, tanto mirrorless como DSLRs ou outras porque elas suportam bastante peso e como muita gente tem perguntado, tanto no Facebook como em grupos no WhatsApp e assim então resolvi trazer aqui para mostrar tanto esta da Peak Design como também outra alternativa muito mais barata que eu comprei da China Bem, começando aqui por esta da Peak Design Ela e esta aqui, muita gente gosta destas aqui por causa do engate rápido delas Saio de um lado Saio do outro Pronto, fica aqui com estas orelhinhas que é isto que tem chamado muita atenção Normalmente o pessoal vê e pergunta O que é que é? Alguém sabe? E assim mandam fotos de vídeos que o pessoal usa sobretudo os americanos usam muito isto E eu também acabei por comprar a original e achei isto bastante prático Sobretudo uma das vantagens que nós temos além dela ser prática no andar aqui em enrolar É para usar ela servir como mais um ponto de estabilidade E muita gente usa a alça para quê? Para servir de terceiro ponto de estabilização Porque temos as duas mãos e depois temos aqui a corda no pescoço Então conseguimos fazer imagens Estão a ver só com a força aqui ou aqui no meio Por exemplo Fazer assim um slider E a câmera mais o estabilizador que tem a Sony E assim fica uma imagem muito boa Então há muita gente até que não leva Tanto o Relay de Cam como o estabilizador O Gimbal Para usar estas alças Em relação a ela Isto aqui que muita gente pode ter medo Mas pronto, segundo o fabricante Ela suporta 90 kg Tanto este como os outros modelos Tem umas mais largas Esta aqui que eu comprei Ela ficou à volta de 45 dólares Deve dar uns Ou dólar 2 Uns 200 e... 200, 210 reais Mas tem modelos A partir de 39 dólares Assim Pronto E esta parte aqui é compatível com todas As outras só depois tem mais larga Tem de outras cores e assim Pronto E existe diversas Diversos modelos E diversas cores Pronto Além do peso dela ser de 90 kg Que para isto acho que é demais Mas pronto É por causa de alguém puxar Então vai você com o pescoço agarrado E a câmera fica Fica com você Em relação aqui à fivela A alça Ela vai de 82 cm Aqui no mínimo Até 1,48 m Mais ou menos Isso depois também varia Depende do modelo Mas não tem uma variação muito grande Acho que depende Aí de uns 5 cm Do menor Para o maior E como muitas pessoas Me têm perguntado Sobre ela Onde comprar E o preço E assim Então eu estive a ver Em princípio Acho que não há cá Importador no Brasil Nem acho que na América do Sul E depois vendo as taxas Que é de importação E assim Então de 200 vai sair Para 400 Mais o frete E assim O pessoal acaba por desistir Ou então fica à espera De uma viagem Aos Estados Unidos A ver ver se consegue Trazer Ou então Que algum amigo Le traga E foi aí Que eu pesquisando Nestas minhas compras Pela AliExpress Que acabei por Descobrir esta Embora não seja Muito apresentável Mas Gostei do preço Custou 3 dólares e 16 Mas esta loja Que eu comprei Que era de um revendedor Não foi direto Ao fabricante Ele acho que já Deixou de vender este Mas entretanto Já encontrei outros links Que até depois Vou passar aqui De outros vendedores E que tem diversos preços E um até está com 45% de desconto Outro está com 35 O de 45% Ela fica em 13 reais E o envio Fica por 16 reais Então menos de 30 reais Em sua casa Tem Tem uma alça destas Tem outro Por 15 reais Outro por 17 reais Depois vai tudo Depender também Do tempo Que eles indicam Lá de estimativa De entrega Esta aqui Eu comprei No dia 18 De julho Ela chegou No dia 12 De agosto Foi quase um mês É bom e não é Tem outras entregas Até que é mais Mais rápido Depois vocês Podem ver lá Quando aparece o preço É alguma Também pode ter Frete grátis Mas também tem sempre Lá a opção De vários tipos De entrega Não é E então Vejam lá Até o tempo Tem umas tipo Se for Agora Tem daqui a um mês Tem outra Que diz que é Daqui a 3 semanas Mas por exemplo É mais 2 ou 3 reais Então por vezes Compensa pedir Dessa forma Então vejam aí No link E estejam atentos A essa parte Então eu vou Abrir aqui Até para vocês Verem aqui Então eu vou Então eu vou Abrir aqui Esta Pronto Aqui a sac E como veem É relativamente Idêntica A esta Que eu tenho Aqui Estão a ver Aqui por trás Vou mostrar aqui Tem um design Muito parecido E vamos agora Testar Aqui Desengatar Uma O engate É igual Também Vou engatar Aqui nesta A ver Pronto Engatou De um lado Tirar Tirar aqui Esta Pronto Ainda traz aqui Uma suplente A outra Veio com duas Pronto Mas traz aqui Até traz aqui Isto Para pendurar Alguma coisa E assim E pronto Aqui está Para já Não cabrou Pronto Está pronto E dá para Esticar Mais Aqui E dá mais Este pedaço Ao ir aqui Ao mínimo O fabricante Diz que o mínimo É 48 Até 1 metro E 52 Em relação A peso Esta aqui Original Ela diz 90 quilos Esta aqui O fabricante Diz 20 quilos Aí está Uma diferença Grande Mas é 20 quilos Não é? Dá para Colocar uma Arre Aqui Embora não Com peso Não é? Porque depois Tem que se calcular A força Do peso Da câmera Mais Vai exercer Mas pronto É para estas Câmeras Que nós queremos Usar Então Eu acho Que serve Perfeitamente Aqui em relação A isto É idêntico Isto como se prende Aqui na câmera É só Passar Nisto Tem na alça Dela Pronto Pega E já fica Assim Para tirar É só carregar E sair fora Pronto Está aqui Além disso Tem uma Só com uma Que é só Para ter na mão Para quem quiser Usar Uma bem menorzinha Que é Faz só a mão E pronto Espero que tenham gostado Está aí os links Não esqueçam De assinar o canal E ativar o sininho Essas coisas todas Que o YouTube Pede Para que tenha sempre As novidades Aqui do site Abraço Até mais